Bem-vindos à Escola da Júris. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso de preparação ao concurso da magistratura, o curso Aprova Júris. Aprova Júris hoje tem uma metodologia ágil e focada nas provas objetivas do concurso para a carreira da magistratura. A divisão das nossas matérias é de acordo com o número de questões das últimas provas do concurso para a magistratura no Rio Grande do Sul. Assim, através dessas questões práticas, todo o conteúdo de uma prova de concurso é passado para o aluno. O mesmo curso presencial agora estará na modalidade em AD, de forma que o aluno poderá gerenciar o seu tempo, assistir quantas vezes quiser a mesma palestra, na hora em que achar mais conveniente. Bom dia, então, pessoal do curso em AD, bom dia, pessoal do curso presencial. Para mim é uma honra e um privilégio novamente estar aqui, dessa vez nesse novo formato, que a Escola da Magistratura proporcionou algumas modificações. Outra informação importante é que os áudios desse nosso curso poderão ser baixados diretamente da plataforma de ensino, possibilitando que o aluno escute as aulas no celular, tablet, onde e quando quiser. Nosso curso conta com um tutor bastante ativo que estará atendendo os alunos mesmo à distância. Todos os nossos professores estarão à disposição para tirar as dúvidas desses alunos através desse tutor que terá contato direto com os alunos. Convido a todos para acessarem o nosso site e terem maiores informações sobre o curso Aprova Júris Agora em AD.